Bom dia, aqui quem falha é a senhora da HS Crochê e hoje vou estar mostrando no vídeo como que eu faço um porta biscoito de crochê. O pote que eu estou utilizando é aquele pote de vidro e eu vou fazer uma capa de crochê para ele, porque essa capa aqui é de um jogo que eu estou finalizando e eu vou mostrar para vocês como é que faz. Eu vou estar utilizando esse tom aqui, esse verde aqui é um verde normal. Não sei se vai dar para focar, é um verde bem clarinho ele, tá? Aqui, eu vou estar utilizando o nó, né? Fiz um nó aqui e aqui nós vamos estar começando o trabalho com sete correntinhas. Vamos, um, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ficou assim, ó. Aí aqui a gente vai estar fechando ele com ponto baixo. Na primeira, vai ser, vai no primeiro ponto lá, onde você iniciou a correntinha. A primeira correntinha, você vai com a sua agulha e puxa a sua linha aqui, ó, para dentro. O ponto para dentro do ponto que você começou. Aí ele vai fechar com um círculo, tá vendo? Aí dentro desse círculo a gente vai fazer 18 pontos altos. O primeiro, a gente vai fazer três correntinhas para cima, que é equivalente já a um ponto. Três correntinhas para cima. Aí ele vai ficar assim. Aí os demais pontos, você vai laçar a sua linha com a sua agulha e entrar com ele lá para dentro do seu círculo, ó. Assim. Aí você vai puxar o seu ponto alto, ó. Vai ficar assim, tá vendo? Aí você vai fazer uma, duas puxadas, ó. Vai ficar um ponto alto. Aí você vai fazer esse processo 18 vezes, que é 18 pontos altos aqui. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dois, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezesseis. Dezessete e dezoito. Ó. Do jeito que ele ficou assim, tá vendo? Aí aqui, nesse primeiro ponto, no terceiro ponto lá de cima, aqui, ó. Vou colocar a agulha para vocês verem. Aqui, você vai puxar um ponto baixo. Aí você puxa para cá, ó. Você vem com a sua linha e puxa por os dois pontos assim. Ficou assim, fechado, tá vendo? Essa linha aqui, ó. Depois a gente vai retirar ela no final do trabalho, tá? Aqui, essa linha serve para você ajustar seu ponto, tá? Se você quiser ele mais aberto, você faz assim, ó. Você vai fazendo assim. Agora, se você quiser o ponto mais fechado, você puxa um pouco a linha para dentro. Dá uma puxadinha. E aí, o circulozinho vai ficar mais fechado aqui, ó. Ficou assim. Aí, o que nós vamos fazer agora? A gente vamos fazer um ponto alto aqui. Três correntinhas. Aí, nesse mesmo lugar aqui que nós puxamos essas três correntinhas que já é equivalente a um ponto alto. A gente vai fazer mais um ponto alto no mesmo lugar. Vai ficar dois pontos altos assim. E aqui, a gente vai puxar uma correntinha para separar. E mais dois pontos altos no mesmo lugar. Ali, vai ficar assim, ó. Ó. Vai ficar desse jeito. Aí, aqui, a gente vai fazer uma, duas correntinhas para separar. Duas correntinhas para separar. E vamos fazer esse mesmo processo. Aqui, a gente tem que fazer seis grupinhos desse aqui que eu mostrei. Que é os quatro pontos altos e uma correntinha para separar eles, né? Esse modelo que eu estou fazendo, ele é um modelo simples, fácil. Pessoas que estão iniciando no crochê conseguem fazer sozinha, tá? Não tem dificuldade nenhuma aqui nesse ponto. Ele é os mais... Você usa mais os pontos mais base do crochê, né? Que é os pontos... O correntinho e o ponto alto e o ponto baixo. Os mais básicos que você tem como iniciante no crochê. Você vai começar primeiro com esses pontos e depois, quando você for pegando mais jeito, você vai adicionando os outros pontos mais difíceis, mais elaborados. Mas esses daqui são os mais básicos, tá? Qualquer pessoa que está iniciando no crochê vai conseguir fazer. É só ter paciência que você consegue, ó. Ele ficou assim, quatro. Aí, aqui nesse canto, a gente vai ajudar mais dois desse, tá? Para conseguir esses seis. Ó. No vídeo anterior, né? Da pintura, eu falei para vocês que eu vou começar a mostrar alguns modelos de tapete. E... Que eu postei, né? Alguns modelos. Muitas pessoas me procuraram para pedir, né? Como que faz. Então, eu vou fazer... Mas, primeiro, eu vou começar mostrando para vocês as técnicas de você... É... Tá deixando o tapete mais bonito, né? Eu vou mostrar algumas... Algumas modelos de flores de crochê, né? Primeiro, para depois a gente estar iniciando o projeto dos tapetes, tá bom? Alguns modelos que eu vou escolher para fazer aqui no canal, vai ter algumas flores, né? E eu pensei bem. E eu vou primeiro fazer os modelos, mostrar os modelos das flores para vocês. Depois, a gente vai estar dando continuidade nos tapetes, tá bom? Ó. Tá vendo? Aqui, ficou seis, tá vendo? Seis grupinhos. Aqui, eu fiz duas correntinhas para separar. E aqui, a gente vai fazer no terceiro ponto aqui, né? Um ponto baixo. Aí, você puxa primeiro o trabalho para lá, né? E depois, você só puxa a linha para dentro, ó. O movimento é esse. Você puxa a linha lá para dentro e ela sai aqui. Esse é o ponto baixo. Tá vendo? Ficou dessa forma, tá? Aí, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo, eu vou estar continuando a capa, tá bom? Vocês tenham um bom dia. Muito obrigada. Fiquem com Deus.